Música Bom dia comunidade roqueira do Vitrine do Giba Esse é mais um Giro do Rock E hoje eu vou falar de um cara adorado por muitos, odiado por outros Mas eu confesso que eu sou muito fã desse cara Embora ele esteja com o vocal um pouco danificado nos dias de hoje devido a idade Isso é normal, mas mesmo assim ele é um baita músico, um baita vocalista E olha, vocês vão gostar Um cara com nome italiano, só que nascido em New Jersey Seu nome? John Francis Bon Jovi Jr. Ou, para os fãs, John Bon Jovi Mas eu não quero falar sobre a banda Bon Jovi não Que vem fazendo sucesso, atrás de sucesso, desde 1983 Eu vou focar na carreira solo do artista Em especial do álbum Blaze of Glory, lançado em 1990 Cujo qual vendeu mais de 2 milhões de cópias Somente nos Estados Unidos As canções desse álbum fazem parte da trilha sonora de um grande filme chamado Young Guns 2 Ou, traduzido para o português, Jovens Demais Para Morrer Um faroeste que conta a história de Billy the Kid logo após a guerra do condado de Lincoln Mostrado já no primeiro filme Young Guns Que foi traduzido, não sei porquê, como Jovens Pistoleiros Tradução no Brasil é complicada, né? Nem todos sabem, mas esse filme teve inspiração em uma canção da banda Bon Jovi Chamada Want Dead or Alive Emílio Esteves, ator principal do filme Grande amigo de Bon Jovi, pediu permissão para o músico Para incluir a canção Want Dead or Alive no filme Mas o Bon Jovi não achou legal Achou que a música não tinha muito a ver com a história do filme No entanto, num jantar entre amigos Durante a filmagem do primeiro filme Young Guns Emílio Esteves, Tom Cruise e o John Bon Jovi Estavam jantando, tomando um monte de uísque Aí o Bon Jovi pegou um guardanapo E começou a esboçar uma letra que seria o tema principal do filme Young Guns 2 Sequência do filme Young Guns Emílio Esteves olhou para John Bon Jovi e disse Cara, a gente não sabe nem se vai ter uma sequência Para que você está fazendo isso? John olhou para Emílio Esteves e disse Confie em mim, o filme vai ter uma sequência Emílio Esteves comentou em algumas entrevistas Que além da profecia do John Bon Jovi estar correta Pois teve a sequência do filme O que já demonstrava o seu talento natural de prever o sucesso John Bon Jovi escreveu a letra em 20 minutos naquele guardanapo E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Elton John Little Richard O grande guitarrista Jeff Beck Que tem um estilo próprio Pra tocar sua guitarra E o produtor musical Randy Jackson Além do produtor, ele é um baita músico Um baita baixista Talvez algumas pessoas se lembrem dele Como jurado do American Idol Enfim, recomendo um copo de uísque 48 minutos de paz e sossego Curtindo esse álbum Que é o meu predileto Da carreira solo de John Bon Jovi Curtindo cada nota Cada instrumento, os arranjos Os vocais, enfim A obra por completo Blaze of Glory Trilha sonora do filme Young Guns 2 Jovens demais para morrer Destaque para a canção Santa Fé Ficamos por aqui com mais um Giro do Rock Parte integrante do programa Giro da Vitrine É isso aí Valeu Rock na veia E nos véios Eles dizem que nenhum homem é um homem E bons coisas vêm para aqueles que ganham Mas as coisas que eu ouço São só para me lembrar Destaque para o tempo Até a próxima Emas Bom